Rapaziada, faz quase uma hora que eu tô esperando aqui, cara, não vão voltar, perdi uma oportunidade, tava lá em casa, gente, tava lá em cima, e começou a dar um gritado de jacu, eu olho lá numa árvore, tinha mais de 10 jacu, gente, 10 jacu, velho, não tem ideia, eu vim correndo aqui, quando eu chego aqui, eles saem voando pra lá, tinha alguma coisa lá, gente, tinha alguma coisa lá, e eu iria fazer o disparo daqui, pessoal, daqui lá, eu ia fazer o disparo daqui lá, que distância vocês acham que tem aqui, família? Que distância vocês acham que tem aqui? Chuta aí, que distância vocês acham que tem aqui? Olha só isso aqui, cara, beleza? Vou tentar mostrar pra vocês aqui, vamos ver se pega, né, cara, eu pra acertar isso aqui, é que eu tô com o telefone da minha esposa, né, então ele é mais, é metido esse telefone aqui, deixa eu achar a arvorezinha, lá tá o poste, a arvorezinha, olha, se liga na distância, velho que saiu fora, olha isso, gente. Rapaz, quase 170 metros, pessoal, vocês imaginam eu fazer um disparo pra pegar um jacu, Márcio, será que tu iria acertar? Vou ser bem sincero, gente, pra essa distância aí que eu só atirei em lata, né, pra ver mais ou menos os dots, é complicado, é meio complicado, né, mas... Esse aí eu ficaria em dúvida, eu ficaria em dúvida porque atirar em lata é uma coisa, né, agora atirar num algo vivo já é diferente, né, mas pelo tamanho do jacu, mais ou menos, se eu calcular certinho, ficar com calma ali, talvez eu conseguiria acertar, não vou dizer que, né, mas é o disparo, gente, é o disparo, né, beleza, beleza? Bora lá, então. Domingão, domingão, só fazendo esse videozinho aqui pra mandar um salve pra vocês, né, sobre a questão que o pessoal, vou falar mais uma vez isso, e... O seu canal não tá crescendo, né, Márcio, meu canal não tá crescendo, cara, eu preciso pegar uma PCP, tu acha que se eu pegar uma PCP o canal vai crescer? O que que tu acha, Márcio, né? Ô, Márcio, fala ali, o pessoal tá pedindo pra mim dar uma opinião, mas eu não gosto de dar opinião, mais ou menos, mas é... O pessoal tá me falando assim, Márcio, tu viu que os caras tão pedindo pra gente pegar a carabina de entrada, de entrada, né, e usar velocidade baixa pra dar mais autonomia? Será que vale a pena tu pagar 2.000, 2.500 numa carabina de entrada e usar uma velocidade baixa pra ter autonomia? Eu tenho uma opinião formada sobre isso, mas eu vou pensar muito bem se eu falo, tá bom? Mas vamos, foco aqui, cara. Seu canal não tá crescendo, Márcio, o que que tu acha? Eu tenho que pegar uma carabina melhor e não sei o que mais? 99% é o sonho de todo caçador, pegar uma PCP, certo? 99%, é isso, é fato, cara, não adianta. 99%, tá, Márcio, mas eu gosto da Spring, beleza, você tá dentro de 1%, é isso. Sem briga, sem estresse, né? Vamos lá. O pessoal, minha humilde opinião sobre isso é a seguinte, né? É a seguinte, que nem o pessoal falou, mas é pior que tu não soltou tanto vídeo de caça, né? Eu soltei 3 vídeos de caça, um de caça, um de caça mesmo, né, que foi das Juriti, e o resto foi um disparo na Saracura e um disparo numa Marreca, né? Foi 3 vídeos de caça aí em 30 dias, 40 dias, beleza? E mesmo assim a gente conseguiu 1.000 inscritos. Minha opinião, pessoal, minha opinião, você faz se você quiser, beleza? Canal de caça, não precisa ser necessariamente só vídeo de caça, só vídeo de caça, caçando, caçando. Se tá difícil aí pra você fazer uma caçada boa, digamos, né, se tá difícil, não precisa ficar esperando, ah, eu só vou soltar um vídeo agora quando eu fazer uma caçada, não, cara. Minha humilde opinião pra vocês, mais uma vez, por que eu falo minha humilde opinião, cara? É, que eu não posso falar, pessoal, você tem que fazer isso, aí eu tô afirmando uma coisa, aí eu tô sendo convicto, eu não tô dando opinião, beleza? Deixando bem frisado isso. A opinião que eu dou pra o pessoal que diz que o canal não tá crescendo, o canal tá travado, é assim, gente, ó, se você não tem um vídeo de caça, não tem, tá fraco a caçada aí, chegou o período, é quaresma, alguma coisa, é assim, ó, você pode gravar um vídeo falando da sua carabina, tá? Você pode gravar um vídeo atirando em latinha, você pode gravar um vídeo fazendo agrupamento, você pode gravar um vídeo lá no mato mostrando a sua ceva, ou fazendo ceva, construindo uma tocaia, construindo uma tocaia, beleza? Você tem que começar a interagir com o seu público, né, com o pessoal que tá aí, é trocar uma ideia, gente, tá me entendendo? Marcio, mas eu tenho vergonha, eu não sou muito de tá falando em vídeo assim, cara, você vai tá dentro do mato, não vai ter ninguém perto de você, tá me entendendo? Não vai ter ninguém, aproveita pra ensaiar como você vai fazer um videozinho, como você vai falar, chega aí, família, e aí, pessoal, beleza? Firme? Vocês tão bom? Tá bom, tão bom, tão bom? Pronto! É isso, gente, né? Começa a ser mais, digamos, uma opinião, ser mais descolado, né, aquela coisa. Tem vídeos aí, gente, que eu vejo que o pessoal me fala, Marcio, mas se eu fazer um vídeo cumprido dá mais visualização? É assim, gente, vídeo de caça cumprido, né, dependendo do tempo, 10, 14, 20 minutos, ele dá visualização, ele dá um pouco mais de visualização do que um vídeo de caça de 5 minutos, né, mas não quer dizer que todos os vídeos que você fazer aí de... Ah, não, vou fazer vídeo de 14 minutos, uma pessoa vai ter saco ou paciência pra assistir, né? Eu dei uma olhada nos meus vídeos antes de vir falar aqui com vocês, gente, o vídeo que eu tenho mais visualização, ele tem 11 minutos, 11 minutos, né, que ele tem mais de 600 mil, eu acho, visualização. O resto é 10 minutos, 9 minutos, 7 minutos, né, então varia, gente, varia do conteúdo, tudo varia do momento, hoje, pessoal, eu sei como fazer um vídeo de caça, se é pra pegar visualização, eu sei muito bem como é que eu vou fazer o vídeo. Ah, Marcio, tu vai fazer um monte de abate? Não, não precisa, não precisa fazer um monte de abate, cara, eu não faço abate, tá, só pra pegar visualização, cara, é isso, não precisa ter. Minha opinião, cara, quer derrubar 50, 100 pombas, beleza, o problema é seu, o problema é seu, né, e eu, se vou caçar é 4, 5 pombinhas, tá bom, tá bom pra mim, tá bom, certo? Mas é possível um vídeo de 4 abates pegar bastante visualização, é tudo a questão do conteúdo, né, é tudo a questão da foto de capa do vídeo, a miniatura do vídeo, Marcio, não sei como é que faz isso, escreve aí no YouTube, como fazer miniatura pra vídeos no YouTube, eles vão explicar como é que faz, é a capinha, é um título, é um título interessante, cara, né, tem gente que bota qualquer coisa ali, aí fica reclamando, dá pra ver, às vezes, não tem nada, esses dias veio notificação pra mim, só tava assim, kkkkkkkkk, e o rapaz, o que que aconteceu ali, 15 minutos de vídeo, cara, eu cheguei lá, por causa do meu atraso, né, tá visitando vocês aí, eu cheguei lá, já tava 3 dias o vídeo, cara, e o rapaz, eu me atrasei pra chegar no vídeo do cara, só tinha assim, kkkkk, 15 minutos de vídeo, 1.700, quase 2.000 inscritos, o vídeo com 60 visualização, cara, 15 minutos de vídeo, Eu fiquei, rapaz Então Foi uma caçada Foi uma caçadinha, mas Não tinha uma miniatura, não tinha um título bom E não pegou visualização Então assim pessoal Não é eu que estou falando Não é eu que falei isso É o pessoal do Youtube Os caras explicaram É 10% do que você tem descrito Estão entendendo? Se o seu canal é bom É 10% do que você tem descrito É o que tem que gerar de visualização Ou seja, se você tem mil inscritos É obrigado a ter no mínimo 100 visualizações dos seus vídeos Se você tem 15 mil inscritos Igual eu tenho aqui, gente É obrigado a ter no mínimo 1.500 visualizações Eu, vídeo conversando assim Eu quase chego isso aí, vídeo conversando Então a gente está na média, está bom Está bom, vocês estão entendendo? É isso, Márcio, eu não entendi É 10% do que você tem descrito Se você tem Veja bem, cara Se você tem 10 mil inscritos É obrigado a você pegar mil visualizações São os caras do Youtube que disseram isso Se não pegar mil visualizações É sinal que não está na média Se você ficar 800, 900 visualizações É que, ó, né? Está chegando lá, está chegando lá Agora, se você tem mil inscritos E você posta um vídeo Qualquer vídeo sendo decassado Conversando ou alguma coisa E o vídeo pegar mais de mil Aliás, se você tem mil inscritos E o vídeo passar de 100 Visualização é sinal Ó, o pessoal gosta do conteúdo Aí você tem que começar A produzir conteúdo Não precisa ser só decassado É só uma opinião Você faz se você quiser É só uma alternativa Para o seu canal Ter frequência aí de vídeos O Youtube vai entender isso Vai entender O cara está postando vídeo Vamos começar a dar uma divulgada Mas não pode ser qualquer coisa, gente Não pode ser qualquer coisa Infelizmente é isso, pessoal Infelizmente é isso Tem público para tudo aí, gente Tem público para tudo Do que é tipo de conteúdo aí, cara De caça Geralmente 99% Não, Marcio Eu quero ver a caça Eu quero ver a caça Mas eu já deixei explicado, né Você está inscrito aqui no canal Só por causa dos vídeos de caça Então Quando tiver o título Caças Pombas Ou Espero de Pombas Pode apostar que é de caça Quando não tiver Esse título aí Nem precisa entrar, cara Mas só deixa o likezinho Para nós aí Beleza? É isso E assim a gente vai indo Tá bom? É o que eu desejo para vocês, gente Tá bom? Tá bom? 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 Fica com Deus Progresso sempre E bom domingo aí Fica com Deus E eu vou dar mais uma guardada aqui, cara Tô louco para mascar um jacu aí Vamos ver se eles aparecem de novo Até a próxima Valeu!